Tradução de uma mensagem de Geren Carpenter, chamado O Sutil Tipo de Incredulidade. Vamos até a Lucas capítulo 5. Nós vamos começar em Lucas capítulo 5. Vamos fazer uma breve recapitulação. Todo mundo diz breve recapitulação. É, eu vou tentar ser breve. A primeira coisa nessa recapitulação, eu quero abertamente pedir perdão, porque todas as vezes que o David pregava sobre jejum, eu sempre achava que era algo opcional. Eu não sei dizer o porquê, sabe? Por anos, anos e anos, o David pregava sobre jejum e eu achava opcional. Você me pergunta porquê? Eu digo, eu não sei. Era uma maneira estúpida de receber a mensagem, sabe? Mas eu já cresci nesse sentido. Mas não precisamos pegar apenas a palavra de David. Nós podemos pegar aqui em Lucas capítulo 5, é as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar no versículo 33. Disseram eles, os discípulos de João e, bem assim, os dos fariseus, frequentemente jejumam e fazem oração. Os seus, entretanto, comem e bebem. Precisamos dar uma parada aqui para refletir a respeito. É, eu queria ser um dos discípulos de Jesus, né? Estou apenas brincando. O pastor David está rindo ali, mas Jesus respondeu. Vocês podem fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto eles estão com o noivo? Observe o verso 35. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Como pude ler por tantos anos esse texto e essa palavra não penetrar na minha alma? Aqui ele não está dizendo que o jejum é opcional. Não é opcional. Coloque bem o teu nariz dentro da Bíblia. E veja, ele está dizendo que não é opcional. Eles jejuarão. Não é assim que diz o texto? Sabemos que Jesus está aqui espiritualmente, mas fisicamente ele foi tirado, ele foi tomado. Está sentado, diz Deus Pai. Então, este é o tempo. Ele diz, quando o noivo for retirado, neste tempo, veja, agora, eles jejuarão. Então, para você que está tirando notas aí, tomando notas, jejum não é opcional. Veja que está escrito em letras vermelhas. Então, veja, eu me arrependo e você se converte ao jejum. Amém? O verso 36 explica algo muito importante. Sabe, quando o Dave explica esse texto, ele tem um humor. Deus deu a ele um humor, sabe? O humor dele é como uma enzima que faz digerir melhor este alimento, esta palavra de ensinamento. Veja, de repente você quer notas profundas a respeito desse texto, que diz, Ninguém, nenhuma pessoa, tira um pedaço de vestes nova e coloca em vestes velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Veja bem, são os mistérios, coisas profundas do jejum. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Ah, pastor, nos fale coisas profundas. Veja, e a coisa continua. Ali diz, no versículo 37, E ninguém põe vinhos novos em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Ah, tá, os vinhos novos vão estourar os odres e eles vão se estragar. Aí um olha para o outro e fala, que revelação tem aí? O que você está ensinando? E aí o David continua. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E um olha para o outro e diz, é verdade? É? E daí? Então era este o ensino? É? O quê? E daí? Mas o senhor estava nesse texto procurando aquelas mentes ainda carnais, humanas, entenderem algo espiritual ilustrado nesta passagem com coisas naturais. Paulo foi profundo nas revelações desse texto. Se você quiser ver o que ele extraiu disso aí, que Jesus falou, você pode vê-lo lá em Gálatas capítulo 5. Ele diz, se você andar no espírito, aqui está o odre novo, você não cumprirá os desejos da carne, que é o odre velho. Veja, eu vim de um tempo onde as calças leves, elas eram compradas e logo na primeira lavada, ela encolhia, encolhia um monte, sabe? Nós queremos ilustrar isso aqui. Não dependia nem da marca. Se você comprasse leves, ela encolhia. Se comprasse hangler, ela também encolhia quando você lavava aquelas calças de jeans. E a gente torcia para encolher muito, porque ela encolhia muitos centímetros e apertava bem na barriga, onde era a mais importante, sabe? As pessoas riem quando a gente fala sobre isso, mas aquelas calças eram assim. Apertava bem na barriga, onde era a parte mais importante, sabe? Se você lavasse, 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 ela ia encolhendo, 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 e não ia adiantar pegar um tecido de um jeans que não tivesse encolhido para tentar completar aquilo ali. Isso não funcionaria, sabe? É exatamente isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus não diz, talvez não dê certo os dois tecidos. Ele diz, não vai dar certo. Pensamento positivo não ia resolver esse problema da calça encolhendo, sabe? Nós estamos falando que o jejum não é opcional, é uma questão de atitude. Não funciona o vinho novo no Odres Velhos. Quando a gente pensa em Odres Velhos, a gente pensa em garrafa de vidro, mas ele estava falando de algo de pele, algo assim que com o tempo endurecia e com o tempo ele estourava, porque o vinho faz pressão sobre aquelas bolsas de couro. Então, o vinho novo vai envelhecendo, pode envelhecer até 10 anos, o vinho vai fermentando, ele vai dissolvendo aquele Odre. Jesus não disse que se você colocar o vinho novo no Odre Velho, talvez ele venha a explodir. Ele disse que certamente vai romper o Odre. Vai romper, explodir e derramar todo aquele vinho. É o que Jesus está dizendo no verso 37. Ele diz que o vinho novo vai romper os Odres. Ele não diz que talvez vá romper, ele diz que certamente vai romper aquele Odre Velho. Como pude ler isto por tantos anos e não entender? É claro, amor pela carne. Eu não queria acreditar nisto. Para todos vocês que estão me olhando, eu estou chorando um pouquinho por isto, tá? Veja, Jesus foi tentado em tudo, como nós. Sabe, a carne dele era como a nossa carne, mas ele estava se consagrando pelos discípulos também. Ele era o protótipo do vinho novo em Odres Velhos, porque Jesus não tinha ainda um corpo glorificado. Ou melhor, o vinho novo nos Odres Velhos era o corpo dos discípulos, porque Jesus, o seu primeiro corpo, é como o nosso corpo agora, porque, embora não seja glorificado, era um corpo sem pecado, era um corpo não de semente corruptível, mas era um corpo santo. Portanto, ele era vinho novo em Odre Novo, enquanto os discípulos eram Odres Velhos com vinhos novos. Então, havia ainda uma fase que eles estavam, debaixo da lei. Eles estavam ouvindo a palavra do Senhor, mas ainda não eram como o Senhor Jesus, um Odre Novo. Então, Jesus, mesmo com um corpo assim, foi tentado, e ele modificou o seu corpo. Ele obedeceu a vida toda sem pecado. Antes de entender o que Jesus estava falando, eles eram vinhos velhos em Odres Velhos. Eles não tinham ainda recebido nem a nova mensagem, e nem ainda a nova natureza. Eles ainda funcionavam como pessoas da antiga aliança, e não eram nascidos de novo ainda. Então, eles eram vinhos novos em Odres Velhos em Odres Velhos. Eles agora estavam recebendo o vinho novo, mas bem pouquinho, pois não podiam suportar. Jesus era aquele que estava mantendo o seu corpo sob sujeição, e eles então viviam sob seu manto de consagração e jejum. O que eles precisavam era crer no que ele dizia. Se eles cressem no que Jesus falava, então o Espírito Santo vinha e confirmava as orações deles em nome de Jesus. Até que a pessoa nasça de novo, ela é Odre Velho, e os vinhos novos parecem loucura, mas nós estamos numa nova dispensação. Nós agora podemos receber o vinho novo em Odres Novos, ou seja, o novo nascimento. Se você tentar ser um bom religioso, pegar o vinho novo, que é a palavra de Deus, em Odres Antigos, na obediência na carne, tudo o que você vai fazer é aquele Odre Velho vai explodir. Quando você nasce de novo, nasce uma nova criatura, um novo ser dentro de você, que não é nem deste mundo. Este é um Odre Novo, mas você continua tendo um Odre Velho, que é o seu corpo, a sua carne. Veja que o vinho novo está fazendo pressão, e quando você está no Espírito, então a tua fé também está aumentando, como a mostarda. O pé de mostarda em Israel é diferente da mostarda aqui, que nós vemos nos Estados Unidos. É uma árvore que cresce e se torna uma grande árvore, que até faz sombra para as pessoas. Veja, é dar uns dois Gary de altura, tem que pegar dois de mim para chegar na altura desta árvore. Veja, no início é uma semente tão pequena como uma semente de pimenta, é uma semente do reino, sabe, uma pimenta do reino bem pequenininha, mas com o tempo ela cresce e fica uma árvore quase três vezes à minha altura. Sabe o que ele está dizendo? É que isso vai crescer e isto é algo muito maior que o seu corpo físico. Você não vai conseguir lidar com isto na carne. O primeiro corpo que Jesus teve é igual ao que temos agora, quando nascemos de novo, um corpo sujeito ao Espírito Santo. E o que ele tem agora, ressurreto, é o que nós teremos após o arrebatamento. O nosso corpo está sempre tentando colocar limites na unção de Deus. E se ela aumenta muito e você não cuida, sabe o que acontece? Ele se rompe, causa algum escândalo, alguma queda, aonde você vai difamar o Evangelho pelo seu despreparo. O que esse texto diz que homem nenhum fará, é exatamente o que Deus faz. Ele coloca esse vinho novo, as verdades espirituais, nós tendo ainda a nossa carne antiga. Olha, veja, o Espírito para nos sustentar e a carne querendo romper. Para ter autoridade espiritual, você precisa de um corpo desta terra. Como é que Jesus, sentado a direto de Deus Pai, tem um corpo nesta terra? É a igreja, é o meu corpo e o seu corpo. Deus precisou nos deixar aqui nesta terra, com este corpo de carne, e colocar o vinho novo. Por quê? Para termos autoridade espiritual como o corpo de Cristo, andando no Espírito, este corpo não se romperá. Então, o jejum nos ajudará a lidar com este corpo de carne, a colocá-lo em sujeição ao Espírito. Então, para receber cada vez vinho novo, novas e novas revelações, sem quebrar o odre, é preciso o jejum. Nós não ensinamos sobre o jejum apenas por falar em jejum, como não ensinamos em orar em línguas apenas pelo termo orar em línguas. Isto é um objetivo, é um meio para um fim. Isto tem um propósito. São ferramentas, ou como o Natan diz, ele não gosta de usar ferramentas, sim, são instrumentos, são meios, são recursos, como o Natan diz. Isto é, para ter comunhão com Deus, e eu vou dizer, ferramentas? Bom, eu tenho quatro pregações aqui, bom, fechem a porta lá, criem a porta lá. Hoje, nós vamos falar sobre esse tipo sutil de incredulidade. Então, nós não estamos ensinando jejum por jejum, línguas por línguas, mas sim, Deus está nos ensinando a como viver uma vida espiritual, tendo nossa carne mortificada, de maneira que, quando você orar pelos enfermos, eles sejam curados. Quando você impõe as mãos sobre eles, eles sejam libertos. Eu não digo, de vez em quando, assim, operando pelos dons, nada contra os dons, glória a Deus pelos dons, mas eu estou falando sempre, todas as vezes, sem exceção, com uma vida com Deus. É assim que Jesus fazia. Ele tinha o seu corpo sujeito. Veja, ele podia orar a noite inteira, uma fila por horas, e cada um que ele colocasse a mão, todos seriam curados, sem exceção. Será assim conosco também, quando Jesus está vivendo, através da nossa carne, do nosso corpo, estando sujeito, através da oração, do jejum. Jejum é uma das ferramentas que Deus nos deu para conseguir ter êxito nessa área. Então, vamos falar agora da sutil tipo de incredulidade. Vamos para Mateus 17, e também anote aí, marque em Marcos capítulo 9. Marque, Marco aí, Marcos. Tanto em Mateus, como Marcos e Lucas têm essa mesma história. Cada um dá detalhes particulares de como viu. Nós vemos que Marcos é o que dá menos detalhe das coisas. Marcos é o evangelho do poder. Enquanto muitos ficam dando detalhes, ele diz, Jesus corou, Jesus operou, Jesus foi lá. Agora, neste texto, Marcos deu mais detalhes. Marcos deu mais detalhes, até mesmo que Lucas e Mateus, o que é algo incomum no evangelho dele. Esse texto, primeiramente, vamos ver em Mateus capítulo 17, do versículo 14 até o versículo 21. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras vezes muitas na água. Apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam expulsar, não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa. Note, grife aí, geração incrédula. Ele diz, sem fé. Ele não disse com pouca fé, ele estava dizendo incrédulo, sem fé, fé zero. Sim, mais para frente, Jesus vai falar sobre a fé pequena, mas nesse texto, ele está falando sem fé. E há uma razão, porque há esses dois textos, neste mesmo estudo. estudo. Quando Jesus falou com eles diretamente, Jesus não falou de pequena fé, ele já foi logo dizendo sem fé nenhuma, fé zero. Veja, isso é importante, Jesus disse que eles não tinham fé, olha, e continuando o texto, ele diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando sofrerei, trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu, né? Ele expulsou o demônio do menino, que saiu, o demônio saiu ali, ó. E desde aquela hora, ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular, veja agora, em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu, por causa da vossa pequena fé, a pequenez da vossa fé. Porque, em verdade, vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para colar, e ele passará. Nada, você será impossível. Mas essa caça não se espere, senão por meio da oração e jejum. Olha, algumas traduções de Bíblia, até não tem o versículo 21, essa caça não se espere, senão por meio da oração e jejum. Eu não tenho uma tradução dessa em casa, que desonra o Senhor. Tudo o que você tem que fazer, é ir em Marcos 9, 29, e viveram essa mesma história ali, dizendo, essa caça não pode sair, senão por meio de oração e jejum. É o mesmo evento. Ninguém jamais contradiz, ou diz que não está aqui em Marcos 9, 29. Mas ficam dizendo que não está lá em Mateus 18. Veja, este é um fato histórico, e que é o mesmo evento. Jesus falou a mesma coisa. Agora, por que em Marcos aparece, não aparece em Mateus? É como se alguém dissesse assim, Gary é um mentiroso. Por quê? Porque ele falou que viu o David, mas na verdade estava o David, e estava o William. Ué, mas ele não disse que o William não estava, ele falou que viu o David, mas o William também estava, ele só não citou, mas estava lá. Só porque eu falei que viu o David, e eu disse por acaso que o William não estava lá, eu não falei isso. Mas ele citou os dois, senão não estaria aqui em Marcos, citado, oração e jejum. Tá, já chega o suficiente. Bom, eu quero ser breve nisso aqui. Jesus é tremendo em todas as maneiras. Ele pega aqui Marcos 16, e diz que o reino de Deus, será pregado desde João Batista, e agora diz para os discípulos, para pregarem o evangelho do reino, mas ele está falando de pessoas que ainda não tinham nascido de novo. Então, eles estavam trazendo uma mensagem que é para nós, já nascidos de novo, mas eles ainda estavam na transição, ainda não tinham nascido de novo, e já tinham essa mensagem, o vinho novo. Então, eles eram odres velhos, pregando o vinho novo, para nós que somos odres novos e vinhos novos. Então, aqui nessa passagem, tem os dois, é Jesus falando com eles, mas na verdade é uma mensagem que é para nós. Veja, eles amavam Jesus, andavam com Jesus, mas eles ainda eram um odre velho, e receberam uma mensagem tremenda como esta. Então, eles não tinham nascido de novo, então eles perguntam, Jesus, por que não podemos expulsar o demônio daquela criança? Então, Jesus teve que lidar com eles, esse assunto, agora nós podemos entender, mas para eles era difícil, é porque eles não tinham a fé, eles não tinham ainda nascido de Deus. A fé deles estava resumida a isso, Deus deu autoridade para eles ou não deu? Jesus falou, eles faziam, mas dessa vez eles falaram, e o menino não foi liberto. O que aconteceu? Eles não podiam entender a nova natureza, para eles é crer ou não crer, era ligar e desligar o botão, eu creio ou não creio, era só isto, eles não sabiam que certas coisas precisavam do vinho novo, no odre novo, para eles fazerem, era para a nossa dispensação. Jesus disse, vocês não têm fé, porque se vocês acreditassem no que eu falei, vocês não iam mover só esse demônio para fora do menino, vocês iam mover um monte, iriam falar e um monte obedeceriam a sua voz. Então, para eles o jejum não ia resolver, porque eles não tinham o novo nascimento, eles não tinham a nova natureza, para nortear isto, e então Jesus jejuava por eles. Naquela fase era assim, ou você crê no que eu te digo, ou vocês não crê no que eu te digo, façam, é isto, esta é a dispensação de vocês. Isto vale para nós, nós também vamos crer no que ele diz, ou não crer no que ele diz, mas nós temos algo mais, nós temos a nova natureza, o Espírito Santo em nós, para testificar que eles não tinham. Nós estamos numa aliança superior, numa dispensação superior, com superiores promessas. Eles estiveram pouco antes no monte da transfiguração, Jesus está dizendo, se você crer, você vai mover os montes, é isso que estou falando, apenas acreditem no que estou dizendo para vocês, é o que vocês têm nessa dispensação. Mas, esse mesmo texto, profeticamente, é válido para nós, está falando conosco, de oração e jejum, não era para eles, era para nós. Então, esse texto está falando que eles eram sem fé, eles estavam duvidando o que Jesus falou, mas, para nós, ele está falando do grão de mostarda, que vai crescer, que vai se desenvolver, por causa da nova natureza. Veja, o mesmo texto que Jesus estava falando com eles, foi escrito para nós. Jesus estava mandando eles pregarem o evangelho do reino, que daria resultado na vida daqueles que creem. Nós somos aqueles que creem, que faremos esses sinais. na verdade, o grão de mostarda é este, é um nível de fé, é uma imagem, agora, é uma percepção no espírito, que eles não tinham ainda. Quando ele usou esse exemplo, de um grão tão pequenininho, que fica uma árvore tão alta, ele estava falando de algo tão tremendo que iria acontecer. Mas, veja agora, nós temos uma imagem muito maior do que o do grão de mostarda, Cristo em nós. Veja. Quando ele está falando desse tipo de incredulidade, só sai com oração e jejum, não estava falando para eles, porque Jesus jejuava por eles. Ele estava falando para nós, é uma palavra profética para a igreja. Dave, quando prega sobre esse texto, ele fala desse sutil tipo de incredulidade. É tão sutil que a pessoa nem percebe, porque é uma coisa comum a todos os crentes. Quando Jesus está falando de expulsar o monte de lá para cá, ele está falando de algo que estava oprimindo aquele menino, algo grande, maior do que a natureza humana, que estava oprimindo aquela criança, e que tinha que ser retirado de um lugar para o outro. Sabe por que eu sei que ele era um menino? Porque a mesma palavra que é usada no grego para esse texto aqui, está falando para Jesus, quando tinha 12 anos no seu bar, que ele estava ali. Então, é a mesma palavra. Então, nós podemos ver que era algo demonstrando a idade da criança similar a Jesus ensinando. Vemos que este era o interesse do Senhor, retirar o demônio daquela criança e fazer o livre também. Eles tentaram expulsar, o demônio não saiu. Jesus expulsou, o demônio saiu. Então, quando Dave ensina sobre esta questão, ele fala dessa sutil maneira, esse tipo de incredulidade que nem notamos que temos, só notamos quando não funciona a nossa fé em algum evento particular. Jesus estava explicando aquilo que era espiritual de uma maneira que eles pudessem entender. A montanha era o que eles podiam ver, falar, e se ela se removesse, eles veriam a montanha se removendo. Mas o demônio era invisível e não poderia ser visto, a não ser quando você tem olhos espirituais. Quando você quer passar por um caminho e ter uma montanha bem no caminho, você diz, mas eu preciso passar por aqui, essa montanha tem que sair, ela está atrapalhando o meu caminho. A montanha é o que você pode ver, mas aquele demônio estava no caminho dos discípulos, ele tinha que sair, mas os discípulos não sabiam nem como e nem por que não saía. Embora o demônio fosse invisível, eles viram que saiu quando Jesus falou, porque não se manifestava mais no menino, aquilo foi removido do caminho. Vemos esta mesma história em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Eu posso ver páginas se movendo aí, olha só, a cura de jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles? E um dentro da multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha o dente, vai definhando, rogueia seus discípulos, que o expelissem, eles não puderam. Veja aqui quantos detalhes, ele era um menino, possesso de um espírito mudo, ele não falava, mas quando o demônio pegava ele, ele gritava, e ele rolava para lá e para cá, veja, a única vez que o pai ouvia a voz do seu filho, era quando o demônio pegava ele. Vejam quantos detalhes, e quantas manifestações, e podemos dizer, todas as manifestações, é algo que você pode ver. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, veja o que ele está falando aqui novamente, sem fé, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei, trazeimo. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou, com violência, e caindo por terra, revolvia-se, expulmando. Você está vendo? Isto é um acontecimento que os discípulos tiveram. Aquilo que eles viram, afetou a fé deles, a fé deles não funcionou. Sempre eles diziam, o demônio saiu. Mas dessa vez, aconteceu esse evento. Veja que eles foram afetados, porque não se moveu. Isso no visível. Veja o sutil tipo de incredulidade. Eles foram afetados mais pelo que eles viram, do que a ordem de Jesus para expulsar demônios. Enquanto a pessoa não é nascida de novo, esse é o único jeito de viver. Viver por vista, por aquilo que você está vendo. Movido pelo que vê, pelo que sente, pela sua fome, movido pelas suas ambições. Isto é a maneira normal do homem, desde a queda. Ele não tinha nascido de novo. Eles não sabiam como viver de uma maneira diferente. A definição de incredulidade é, Senhor, nós falamos, tentamos expulsar, ele não saiu. Nós não vimos ele saindo. Aí está a incredulidade. Nós podemos ver que o que nós falamos não aconteceu. Então, esta é a definição da incredulidade. O demônio agiu igualzinho como agiu com os outros, com os pais, com os apóstolos, e disse, vai funcionar com Jesus. Ele caiu, se agitou, escumou e falou, vou impressionar ele pelo que ele está vendo. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece? Desde a infância, respondeu. Você está vendo? Não foi algum pecado que ele cometeu, porque é apenas um efeito do mundo caído. Ele era apenas uma criança quando isso começou. Veja, o diabo vem ilegalmente para matar, roubar, destruir, quando ele era apenas uma criança. Ele era uma criança. Veja aí, muitas vezes, tem lançado ele no fogo e na água para o matar. Veja, esse era um espírito suicida. Veja, o diabo queria o matar e ele fazia isso de uma maneira visível, coisa que podia ser vista mesmo. Olha, e o homem diz, Senhor, se o Senhor tem compaixão, tem compaixão de nós e nos ajuda nessa situação. E imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele clamando, ou ele era mudo, ele era surdo, como é que ele estava clamando? Veja, agora ele está gritando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Agora vemos que os discípulos que estavam ali podem ter pensado, não funcionou nem com Jesus. Veja, ele falou e aconteceu a mesma coisa, aconteceu conosco. na verdade, essas coisas que nós estamos vendo aí, foi o que nós vimos quando nós expulsamos ele. Jesus em nada foi afetado por toda essa cena. Diz o versículo 27, Jesus tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entraram na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu nessa casta de demônios, nessa casta, no caso de incredulidade, aqui não diz de demônio, vocês podem ver no teu texto aí, essa casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Marcos é aquele que dá mais vívidas ilustrações, explicações do que acontecia com aquele rapaz. Veja, o que nós vemos nesse texto tem muitos detalhes. Vemos aqui muitas coisas que os discípulos viram. Ele era um menino mudo e só podia falar quando o demônio se manifestava, então ele gritava. Vemos então que não havia nada errado com as suas cordas vocais, havia apenas um espírito prendendo aquele menino. Ele só falava quando estava endemoniado e veja, jogava ele no fogo, jogava ele na água, não é algo estranho? O quanto esse pai deve ter sofrido com esta criança que desde os 12 anos até essa juventude tinha aqui jovem e estava fazendo essas coisas quase que sempre. Vemos que ele jogava o menino ao chão e no grego nós podemos ver que convulsionava, era como um ataque epilético, sabe? Era sim uma forma terrível de se ver e assistir. Não diga que isso não afetaria a sua visão. Ele caía, ele batia-se no chão como um ataque epilético e ele saía pela boca como espuma, espumava e pela boca como se fosse um animal selvagem. E esse vai-se definhando é que ele perdia o apetite, ele estava como pele e osso, ele estava perdendo a saúde também no meio de tudo isto. Veja, tudo isso é o que eles podiam ver. Esta era a montanha que eles não podiam ver nem remover. Aquilo que eles viram afetou tanto eles e causou neles esse tipo sutil de incredulidade, de duvidar do que Jesus falou. O que acontece no físico é para mexer com as nossas emoções para que nós duvidemos do que Deus falou no espírito. A nossa carne foi treinada para crer apenas naquilo que vemos no natural. É uma incredulidade sutil, mas não é uma incredulidade rara. É sutil porque é a mais comum quando temos que lidar com coisas espirituais é esse tipo de incredulidade que vai sempre tentar nos atacar por aquilo que vemos. Enquanto nossa mente não for renovada pela palavra e pelo espírito para não se mover por aquilo que vê, ela ficará sempre escrava do que vê. Enquanto nossa mente não for renovada para ser movida pela palavra e não pelo que vemos, estaremos sempre tentados a essa sutil maneira de incredulidade. Esse tipo de ataque será comum na nossa vida. Quando Jesus estava falando com eles estava falando de odres velhos, vinhos velhos, eles não tinham ainda nascido de Deus, portanto ainda viviam nessa dimensão de viver por vista e a única falha deles foi não acreditar no que Jesus falou e viver pelo que viam. tanto em Mateus como Marcos, Lucas, nós vemos Jesus os enviando e dando a eles autoridade sobre demônios. Tudo o que eles precisavam era o crer naquilo que Jesus falou, era tudo o que eles tinham, porque eles não tinham ainda o espírito no homem interior, não tinham uma nova natureza para testificar, então eles eram apenas ou crer ou não crer, não tinham pequena fé, eles tinham apenas crer ou não crer, no nosso caso é como um grão de mostarda, pois podemos crescer no crer porque temos além da palavra nós temos a nova natureza. Na dispensação deles, eles deviam crer no que Jesus falava, não importasse quão severa fosse a manifestação no visível, tudo o que eles tinham era a palavra de Deus e crer na palavra de Deus ou não crer. Quando Jesus disse para eles irem pregar o evangelho lá em Marcos 16, expulsar demônio, curar enfermos, ele estava falando também profeticamente para nós que estamos nessa dispensação superior. Para eles era apenas crer ou não crer, mas para nós é como um grão de mostarda, está crescendo, pois vocês têm uma imagem, vocês têm uma presença dentro de vocês. A palavra para vocês depois da nova natureza, ela vai mais profunda do que os discípulos estavam ouvindo. se for comparar uma semente de mostarda com uma árvore que fica tão alta, podemos ver o crescimento extraordinário que Jesus estava explicando para eles, mas se for explicar para nós Cristo em nós, então é tão tremenda essa presença que nos faz ficar tão fortes nele e tão grandes para poder vencer e nada nos será impossível. E é aí exatamente que entra a oração e o jejum, é isso que faz para nós a diferença. E trabalham juntos a oração e línguas e o jejum, enquanto a oração e línguas nos revela quem somos em Cristo, nos dá revelações espirituais, o jejum faz com que nós não nos apoiemos mais nos sentidos físicos, não dependamos e nem ouçamos a nossa carne. Uma pergunta que é feita durante muito tempo para mim é o jejum afeta os meus sentidos espirituais, sentidos físicos? Sim, com certeza. O jejum vai atacar realmente o centro das atenções, ele vai tirar a confiança na carne, aquilo que cremos na carne para a visão no espírito. Todos nós sabemos que sem comida nós iremos morrer, não precisa de um estudo científico para isto, né? Nós fomos treinados para prestar atenção na fome. Isto é como o centro, é como a semente. Uma criança pode nascer sem braço, pode nascer cega, pode nascer sem pernas, mas mesmo assim ela vai sentir fome. Isto é como a semente, o centro, a fome do ser humano. Então, o jejum vai atacar esse fundamento, esse sentimento principal de todos os seres humanos, a fome. O primeiro movimento de uma criança é chorar, gritar de fome. Uma pequena criança num berço, ninguém ensinou nada sobre fome, não foi nenhum ensino, mas ela já sente e grita. Então, a fome é aquilo que te move desde o começo, desde o nascimento, a vida toda é o centro das atenções do homem. Então, o jejum vai nos reeducar para pegar os sentidos da carne e agora trazer para os sentidos do espírito. Você já notou que desde o começo a primeira tentação tem a ver com comida? Você notou que Isaú caiu e perdeu a herança por causa de comida? Você acha que é mera coincidência que a primeira tentação de Jesus tem a ver com comida? Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer nem beber e aí diz que ele sentiu fome e vem aí o inimigo para atacar justamente quando ele está sentindo fome. O inimigo chega dizendo se você é o filho de Deus mas veja Jesus acabava de ser batizado nas águas uma voz do céu diz este é o meu amado filho. O inimigo diz você não é um filho amado então você está com fome faça pedras em pães. Você pode ver a analogia Jesus foi tentado na comida no deserto e Adão e Eva foi tentado em comida no jardim do Éden? Sim, estamos usando duas ou três testemunhas falamos de Adão e Eva falamos de Jesus e sabe Isaú perdeu a primogenitura por quê? Por causa de comida por causa de fome A fome a fome é o que mais nos afeta desde o começo da nossa vida é fundamental é a comida é a fome Paulo em Filipenses 3 18 19 fala daqueles que estavam seguindo um caminho dentro da igreja que eles não deviam seguir eles sigam a mim o meu exemplo sigam aqueles que estão realmente andando com Deus imitadores de Deus mas não é esse tipo de gente olha ele está dizendo em Filipenses 3 18 pois muito ando entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia agora vos digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição o Deus dele é o ventre olha você está vendo o apetite físico a comida a gula as coisas dessa terra não era que Paulo estava mandando não seguir um grupo lá do mundo não faria sentido ele estava dizendo um grupo da igreja que era sim apenas carnal apenas seguindo seus apetites Paulo estava dizendo segue a mim como podemos ver hoje grupos dentro da igreja que há muitos mas um deles é a graça radical onde diz que você não precisa se arrepender nem confessar os seus pecados pois Deus já perdoou todos os seus pecados e agora você está livre para fazer o que quiser com o seu corpo a graça banca tudo você pode fazer o que você quiser com o seu corpo pode pecar a vontade não importa absolutamente você já está perdoado e salvo para sempre essa graça que eles estão pregando é para continuar pecando é uma destruição o mantra principal é Deus já perdoou seus pecados passados presentes e futuro não importa o que você faça sabe isso aí é como se abrisse a porta do inferno para você Paulo estava dizendo não siga essa gente o Deus Deus vem entre eles a vida deles é o apetite físico sexual não tem freio não tem realmente consagração veja as três coisas principais para continuar vivendo o corpo necessita é vital o ar quem dá glória a Deus que Deus não pede para você jejuar de ar para que o teu corpo sobreviva também isso é primário isso é necessário você precisa também de água e também o teu corpo não sobrevive sem comida isso é primário veja nós precisamos também podemos até viver sem outras distrações mas isto aqui é essencial você pode sobreviver com dor você pode sobreviver com frio ou com calor você pode viver sem muitos confortos sem comunhão ou sem diversão com pessoas né mas você não pode sobreviver sem ar água e comida né veja que o jejum não requer que você fique sem ar ou água né ou glória a Deus aleluia né mas o corpo né o corpo pode suportar longos períodos sem comida né sem comida esta é então a ferramenta né para atacar a raiz né a fundamental a ponte realmente que vai ser ali atacada é os sentidos da carne né o sistema de pensamento baseado na visão carnal a pessoa é guiada pelos seus sentidos né veja esses são os sentidos naturais do homem natural né o homem natural ele pensa ele até sabe né que não é possível baseado no conhecimento mental que o que ele vê sente pensa ele realmente crê que essa é a única realidade e não pode viver sem esses sentidos ele sabe que este é o mundo natural né para o mundo natural sim nós precisamos da visão do tato da audição para o mundo natural né isto é o limite né o limite é apenas nisso que se baseia entende ele pensa que ele sabe tudo que esta é realmente a única realidade mas o nosso espírito nascido de deus nascido de novo ele entra para uma nova dimensão ele vai para a dimensão espiritual que é governado pela palavra e pelo espírito são leis espirituais leis superiores à física sabe muito mais superiores e reais do que este mundo real que nós estamos vendo o mundo natural ele foi criado né do mundo espiritual espiritual e este mundo espiritual é que governa este mundo material que você percebe né são leis naturais entende quando você observa o mundo natural você não está vendo todo o quadro de acordo com as leis naturais é impossível um homem andar sobre as águas mas as leis espirituais elas excedem as leis naturais e a pessoa então se torna capaz pela fé de andar sobre as águas certo o nosso novo homem está sendo treinado para pensar como Deus para ter a mente como de Cristo nós estamos edificando esse novo homem através da oração da palavra da adoração da comunhão com Deus e com os irmãos mas este novo homem é constantemente atacado pela incredulidade do que vê no natural pela sua carne até que nós façamos algo para fortalecer a visão espiritual para cima da visão carnal aqui está realmente uma necessidade é fortalecer e ir contra aquilo que estávamos acostumados a viver por vista então nós ganhamos pela carne uma herança de andar por vista isto é morte o jejum ele fortalece a visão espiritual a crença na palavra a percepção das realidades de Deus para cima e contra aquilo que estamos vendo no visível é então uma ferramenta para fortalecer o que cremos e o que vemos no espírito que contrabalanceia que super excede que vai contra o que estamos vendo no físico e nos faz crer que a verdade é o que Deus está dizendo isso faz remover o véu da incredulidade isso faz com que essa sutil maneira de incredulidade tipo de incredulidade seja percebido e possa ser vencido então acreditar apenas no que você está vendo nos cinco sentidos da carne é bem limitado mas através do jejum e da oração você vai conseguir ver aquilo que você não está vendo com seus sentidos físicos aquilo que a palavra de Deus diz você consegue ver como realidade o espírito te mostra como realidade como verdade a carne diz assim eu sei o que é possível eu sei o que não é possível eu sei o que pode ser feito neste mundo o que não pode eu fui instruído por aquilo que vi eu sei muito bem o que é possível o que é impossível eu sei exatamente ninguém pode me ensinar mas uma pessoa que nasceu do alto e que ora em línguas e adora Deus e ela vai a palavra edifica se na mais santíssima fé mais e mais e mais vai se fortalecendo a imagem e semelhança de Cristo ela impõe a mão sobre os enfermos e aquilo que a carne dizia que era impossível agora é possível e ele é curado e agora ele diz agora posso expulsar demônios e ele vai ter que obedecer e vai ter que sair agora agora você está vendo no espírito o que Jesus é capaz mas de repente você é atacado é atacado por este véu por esta sutil maneira de incredulidade tentando dizer que não está funcionando aquilo ali e a carne vem e diz viu nem mais uma gota de cevinho novo se colocar mais uma gota aqui é o suficiente isso é o limite não mais se você por mais vinho novo eu vou ter que explodir eu vou ter que perder a voz eu vou ter a carne calada entende? pode ser na área sexual na área financeira pode ser é eu vou fazer um escândalo hein olha eu vou fazer um escândalo financeiro sexual eu vou fazer algo para que você não consiga entrar nessa dimensão um escândalo de alguma maneira alguma coisa eu vou fazer estou te avisando não mais a carne está dizendo não se consagre mais e aí David diz jejue sim não tenha medo você tem um odre novo no espírito agora você está edificando o seu novo homem o seu odre velho está ameaçando romper mas a carne está dizendo você não manda em mim é isso que você deve dizer a sua carne não é lá você você não manda em mim veja a minha carne diz 10 minutos ou eu vou morrer se você não comer se você não se alimentar eu vou desmaiar e vou morrer esse é o meu limite quando eu penso em jejum a carne já está dizendo daqui 10 minutos eu vou desmaiar e vou morrer você não pode jejuar a carne disso por quê? porque eu vou morrer isso é o que você precisa isso é isso é a primeira coisa isso é fundamental não eu vou morrer você não manda em mim a carne diz e você diz para a tua carne você que não manda em mim sinta isso agora fome carne você vai ver a carne grita veja aí você está lidando com aquilo você está avançando nessa direção atacando a sua carne agora aqueles sentimentos vêm quando você pensa em jejuar sempre você se identifica você começa a se identificar com a palavra e a carne está ali tentando identificar você com a fome todos os sentimentos voltam e dizem por que você quer que eu sofra dessa maneira eu não quero fome veja não é a fome em si sim mas você tem que compreender que através dessa consagração você vai expulsar demônios curar enfermos você vai perceber mais a Deus veja a carne diz por que por que isto eu estou com fome por que você quer que eu passe fome o Espírito Santo diz olha fome não é um fruto do Espírito isso quando eu ouvi me bateu como se fosse um tijolo aí eu li lá em Gálatas capítulo 5 lá do fruto do Espírito paz amor alegria bondade longaminidade a fome não está ali na lista fome é apenas uma química falando gritando é uma coisa química é a parte apenas daquilo que quer dizer a carne para que você pare de jejuar né sim eu sei que você está falando que você pode de repente morrer de fome mas não em 10 minutos né eu olha eu odeio dizer isso mas eu vou dizer talvez um dia inteiro você não vai morrer eu odeio dizer isso mas talvez provavelmente em 3 dias olha um bom amigo falou assim para mim se você não jejua de forma muito longa né olha comece comece edifique-se assim ó olha comece com 12 horas pelo menos olha se você está almoçando comece cortando a torta a torta de sobremesa no próximo dia ou no próximo jejum você pode jejuar 24 horas se você nunca fez nenhum olha não vai começar um jejum prolongado você não está acostumado tem que começar de repente em 12 horas ou você você converse com Deus e veja algumas pessoas que tomam remédio não podem fazer jejum prolongados elas podem levantar às 9 ficar até 9 e 15 em oração e de repente já comer isto é válido porque ela antes de comer ela falou com o senhor 15 minutos isto é jejum isto é um começo e para muitas pessoas não pode passar disto a pessoa fica olhando para o relógio muitas vezes e dizendo eu vou ficar 6 horas sem comer e olhando para o relógio dizendo vou ter que comer vou ter que comer senão eu vou morrer aí ele olha para o relógio e diz meu Deus já é 10 horas agora sim agora eu não aguento mais eu vou cair agora desmaiado se eu não comer veja eu começo tem que começar de algum ponto né então comece como eu comecei olha eu comecei com 12 horas da meia noite ao meio dia por exemplo tá pelo menos eu comecei tá eu às vezes tinha que suportar o fato de não ter que fazer um lanchinho de noite depois que eu fiz o propósito porque se você tivesse um lanchinho escondido você dizia bom mas isso aqui não vai quebrar o jejum olha eu ficava às vezes sem tomar o café da manhã e já era 10 horas na manhã isso estava tendo afeito olha a minha carne não concordava com isso não ela estava gritando mas eu estava avançando espiritualmente e aí a carne dizia olha que tal meus ovos fritos ali olha vai ser maravilhoso agora agora eu preciso disso não 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 vou te dar nada agora mais umas duas horas aí fique quieto aí aí chegava ao meio dia eu dizia bom agora sim né eu começava em duas em em doze horas e isso para mim era o meu limite eu estava muitas vezes prolongando depois sabe entre um período e outro eu conseguia prolongar mais com o tempo que passava eu tinha temporadas que passava desse horário olha eu quero falar sobre isto eu quero falar sobre a Deise que está aqui é coisa tremenda nós vamos celebrar nós vamos celebrar que temos a Deise aqui no nosso meio olha era uma pessoa da nossa história ela sempre tem sido uma inspiração para mim quando nós começamos é e de forma natural assim sabe de forma assim comum para ela ela não ficava se gloriando disso não não ela ficava ela ficava no mínimo pelo menos duas vezes por ano 40 dias de jejum entende por ano olha que absurdo olha eu fiquei pasmo eu fiquei muito pasmo você nunca ouviu jejum então não vai começar com uma Deise não tá não vai se suicidar não é isso que eu estou falando tá você pode começar não comendo aquela torta do jantar tá vamos começar por aí tá você não pode viver sem a pia sem essa torta você não pode pode sim duas vezes por ano 40 dias de jejum sem tomar água e Dave falou para ela assim brincando você já pensou se alguns terroristas te pegam e te prendem e diz se você não negar Jesus eu vou deixar você sete dias sem comer você já pensou aí ela iria rir sete dias sem comer para isso para ela não significava nada e eles pensando que ela estava morrendo ó se você não negar Jesus não deixar de ser cristã olha se você não negar Jesus nós vamos deixar você sete dias sem comida e Dave não tente rir nessa hora sete dias você sabe o que que eu faço sete dias não é nada que inspiração né Deise nós temos que começar de alguma maneira mas não comece como a Deise tá não ela não começou com 40 dias tá ela começa a dizer que a primeira vez que ela quebrou o jejum ela se culpou até ela ela teve que romper isto porque senão ele ia parar no hospital não é mas sabemos que tudo tem um começo ela ela teve que quebrar o jejum indo no McDonald's né aí como vocês no Brasil vocês também vão no McDonald's né isso já é outra coisa tá comece de alguma maneira não importa de onde você vai começar mas comece não sei se é 12 horas quantas horas se nada funcionar pelo menos pule essa torta comece pulando essa torta nós temos que começar em algum lugar se nós queremos alcançar pessoas não podemos viver pelo que vemos no natural nós precisamos ser uma pessoa treinado pelo Espírito Santo para crer na sua palavra para viver numa dimensão diferente não limitado pela carne o jejum trata com essas coisas vai atacar o fundamento dos nossos sentidos físicos a parte de você que primeiro reconhecia antes de dizer uma palavra fome antes de qualquer coisa você era guiado pela fome e o jejum vai lá na raiz e trata com isto com os sentidos da carne que nós temos desde criança e agora a carne não é a nossa chefe ela não manda em nós tradução de uma mensagem de guerra em casa o que ela não é